Olá meus amigos, estamos aqui para mais um Dicas e Trucos na Cozinha. Hoje a minha dica 2 é em relação ao pó de café, como aguentar mais tempo o pó de café e sem perder o sabor. Então aqui vai a dica, vamos colocar o café dentro do recipiente bem fechado e colocamos dentro da geladeira. Ele vai ficar por muito mais tempo com o sabor e durar muito mais tempo. Eu espero que gostem da minha dica 2 e até uma próxima oportunidade. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto